Foi realizada na noite desta quarta-feira a celebração do último dia da novena em honra a São Francisco de Assis no bairro Bacaba, em Balsas. São Francisco de Assis foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, dois anos depois de sua morte. É conhecido como protetor dos animais. Na última noite, a celebração eucarística da comunidade foi presidida pelo padre Jorge Bir. Francisco de Assis é alguém que viveu na radicalidade o seguimento de Cristo, assumindo o serviço, a gratuidade, sobretudo a serviço dos pobres, dos pequenos e dos simples. Testemunhando assim a justiça do rei. O festejo deste ano teve como tema São Francisco, modelo de luz, graça e missão. Na última noite da festa, centenas de pessoas compareceram na celebração para realizarem seus momentos de oração, louvor e agradecimentos. Alguns dos fiéis, há muitos anos, vão na celebração utilizando vestimentas semelhantes à do santo para pagarem promessas por uma graça alcançada. Eu amo São Francisco, meu velho, quando eu tinha meu velho, eu vinha todos os dias, mas ele, agora eu fiquei sem ele, mas eu vinha assim mesmo, uma lembrança dele, mas é assim mesmo, não é? Deus levou ele e eu estou aqui, quando chegar o dia também eu vou, porque é tudo. Quando eu nasci já foi, Deus já salvou o que vai fazer, o dia e a hora. Eu amo esse festejo, eu amo mesmo esse festejo. Para mim é um orgulho, né, porque até hoje eu pago essa promessa já faz 15 anos, hoje, eu e minha mãe sempre vestimos a roupa, todo ano. A caminhada dela seria até os 15 anos, a minha vai ser até o resto da vida, porque ela fez uma cirurgia de alto risco e Deus e Ele me ajudou muito. Daí ela tem hoje 26 paráfusos na coluna, aí eu pedi mais essa graça a ele. Além de adultos e jovens, um diferencial na celebração foi a participação das crianças. José Cleidson, de 11 anos, é uma das crianças da comunidade que participam ativamente. E há alguns anos ele realiza um importante momento dentro das celebrações do festejo. Vai utilizando o vestimento semelhante a do santo e conta um pouco da história, vida e missão de São Francisco. Realiza também um momento de oração. Para ele é muito gratificante. Eu acho muito importante para poder celebrar um momento importante para que seja tratado com muito carinho. Porque algumas vezes no ano, só alguns dias, tem que ser aproveitado com muito amor. Essa data é muito importante para a nossa comunidade. Finalizada a missa, os presentes se dirigiram para o espaço cultural da comunidade, para participarem de um momento de convívio social, provando das comidas ali vendidas, participando dos leilões e curtindo uma boa música ao som do forrozão talismã. Hoje é a última noite do festejo. Está uma positividade de primeira. E eu agradeço a todo mundo que veio aqui e participou. Quem não veio, só esteve a perder nosso festejo. E está uma maravilha aqui. Agradecemos todos. Aqui está lotado. E o ano que vem nós estamos mais ainda, mais fortes ainda nesse festejo. Eu mando tua voz, creio em ti, Senhor.